E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, olha só, saiu um novo lote aqui do Conto dos Três Amigos, certo? Esse livro que eu escrevi, eu tenho certeza que você vai gostar muito dessa história. Pra adquirir meu livro é muito simples, você manda um pix de 70 reais aí no lojacanaldonegão.com lojacanaldonegão.com e daí você me manda o comprovante com seus dados de envio. Para de comprar o meu livro e não mandar os dados de envio, porque você quebra nossas pernas, a gente tem que adivinhar. Daqui a pouco eu vou revender esses livros, viu, mano? Negócio de... eu vou revender já com o meu... com o autógrafo e a dedicatória e falar, ó, foi mal, mas o cara não mandou os dados de envio, eu tô mandando pra você. Tô mandando pra você. Esse aqui, entendeu? 11-97-660-3118 é pra onde você tem que mandar. WhatsApp 11-97-660-3118, eu tenho certeza que você vai curtir muito essa história aqui. E aí, Ninguém? Muito bem, Alessandra, imagina você sendo um professor e fazendo um vídeo falando sobre regras de português. Sim. E o pessoal da linguagem neutra te cancela. E aí, meu... Que nem professores são. Porque quando você vai trabalhar com as regras do português, tem essa questão da concordância, né? E tem uma professora que está nessa situação, nesse exato momento, sendo cancelado... Eu quero saber mais qual é a história. ...cancelada pelo pessoal da linguagem neutra. Então, vamos dar uma olhada aí. Conte-me mais sobre essa história. Vou lhe contar, não só lhe contar, vou lhe mostrar o vídeo que causou tudo isso. Vamos lá. Essa é a profe. Essa é a professora. Na parte de baixo da matéria, está falando aí, tem o vídeo que gerou a tal questão. Professora do Espírito Santo é cancelada na internet por ensinar regra de português. Vídeo sobre concordância gramatical gerou discussão em relação ao uso do pronome neutro. Vamos lá. Vamos ver o que ela falou. Vamos ver o vídeo. Eu sou um feminista, então eu já tenho aqui já uma... Você é um feminista que usa a linguagem, né? É. Jura? Com música? Puta, professora. Aí vai ajudar nós também com música. Vou rodar, mas... É. Ai. Pera aí. Na verdade, ela não fala nada. Ah, ela só... Só tira o som, só tira o som. Ela só mandou o seguinte. Ela está tocando a música e dizendo aqui, ó. Passando para lembrar que... Meninas, mulheres, dizem obrigada. Meninos, homens, dizem obrigado. Onde está o problema? E o pessoal da linguagem... Pô, eu ainda gostei que ela mandou... Eu ainda gostei que ela mandou um menina, mulher. Exatamente. Cativamente tinha dessas, né? Menina. Meninas, mulheres, dizem obrigada. E meninos, homens, dizem obrigado. Eu vi esse vídeo e depois eu fiquei pensando... Será que... Voando. Em algum momento você não diz obrigada? Obrigada por esse... Não sei. Toda vez você fala obrigado. É. Depois eu fiquei com essa brisa, tá ligado? Depois eu fiquei pensando. Você ficou pensando. Tem algum momento em que eu digo obrigada? A mesma brisa em que você ficou, o pessoal da linguagem neutra ficou e falou, e a gente? Que é obrigades. Cadê nós? Obrigades? Obrigades, meu anjo. Cadê os obrigades? E se eu não sou... E se eu não sou... E se eu sou não binário? Se eu não estou nessas duas pontas? Do homem e da mulher? O que que eu digo? Então, mas esse povo também tem que se decidir. Até onde eu entendi, o problema está no pronome. A questão toda está no pronome. Mas eles querem, não querem que digam obrigado, obrigada. Aqui, ó. A gravação publicada por Natália, de 29 anos, detalhava que meninas e mulheres dizem obrigada e meninos e homens dizem obrigado. A regra aborda a concordância nominal em que o adjetivo deve concordar em gênero, feminino ou masculino e número. Aí eles dizem aqui, ó, alguns internautas concordam com a professora, o povo fazendo guerra por uma simples regra de português, aí o outro, é básico da língua portuguesa. Outros, no entanto, mencionaram o uso do pronome neutro ao afirmar, não binário é obrigade. Em outro comentário afirmavam que, obrigada, obrigado, valeu, thanks, todos são válidos pra mim. Aí o pessoal já começou a trazer outras variações. Que merda, né? E é isso, recebeu hate por causa disso, foram questionar os diretores da escola, essa questão do vídeo. Ele falou, não, ela tá, simplesmente gravou um vídeo falando sobre uma regra gramatical normal. O diretor da escola ficou do lado dela. E a gente tá ensinando alunos a passarem no vestibular, onde se usa esse tipo de regra. Então, nada de errado. Sabe o que eu ensino no Eu Sou Seu Pai? Nada de errado, não tem nada de ideologia nessa questão. O Eu Sou Seu Pai, eu digo sempre pros moleques o seguinte, ó. O mundo tá cheio de idiota. É mais ou menos como eu faço com a Cleide, quando eu tô ensinando a Cleide a dirigir. Eu digo pra Cleide assim, eu falo, Cleide, dirija com o pensamento de todos os motoristas são estúpidos. Todos. Por mais que você olhe pra alguém e pense, principalmente aqueles que parecem que deveriam ser os profissionais, tipo taxista, Uber, motoboy, dirija com o pensamento de todos eles são idiotas. Por quê? Porque quando você dirige com esse pensamento, dificilmente dá alguma coisa com você. Por quê? Você sempre espera que o outro vai fazer merda. Você não confia no outro. Como Eu Sou Seu Pai, no meu outro canal que eu falo pros jovens, eu falo mais ou menos isso. Eu falo assim, ó. Entenda que você está vivendo num mundo cercado de imbecis. Qual que é a diferença? A diferença é que ultimamente os imbecis estão ganhando voz, os imbecis estão em cargos altos, os imbecis estão galgando coisas que no passado eles não conseguiriam. Por quê? Você é imbecil. Antigamente, quando você era imbecil, o que o mundo fazia com você? O mundo pisava na sua cabeça. Até você deixar de ser imbecil. O que o mundo tá fazendo hoje com os imbecis? O mundo está premiando. Os imbecis. Esse é o problema do mundão hoje, é que o mundo premia os imbecis. Então eu sempre falo isso pros moleques. Falo, ó, o mundo tá cheio de imbecis. Então o que você tem que fazer? De vez em quando você vai ter que fingir que você é imbecil, pro imbecil, achar que você é imbecil, mas você tem que ser mais esperto que ele. Cuidado, porque existe uma linha tênue em você se tornar um imbecil. Então você tem que estar sempre ligeiro. Sempre você tem que estar se lembrando que você não é um imbecil. Eu acho que isso daqui é um ótimo exemplo. Isso aqui é um ótimo exemplo disso. E aí, pode falar. Obrigade. Obrigade, ó. Como é que você diz pra pessoa? Obrigade. Porque o obrigado tá pra você. Aham. O obrigado não tá pro outro. Tipo assim, a Cleide fez um favor pra mim, eu não digo obrigada, porque é a Cleide. Aí faria até sentido isso, né? Sentido que eu digo mais uma vez conversando com um imbecil, certo? Se a Cleide diz assim pra mim, a Cleide faz um favor pra mim, eu digo obrigado, Cleide. Por quê? Porque eu sou homem. Eu tenho pipi. Sou homem. Certo? A mulher que tem pepeca, ela diz assim, obrigada, pulano. O homem que gostaria de ter uma pepeca, ele também pode dizer um obrigada, Cleide. A mulher que gostaria de ter um pipi, ela também pode dizer, obrigado, Cleide. Agora, obrigades? Só se você for um munsum. Aí faz todo sentido. Se você for um fã do munsum. Se você for um fã do munsum, você diz um obrigades. Obrigades. Se você for um cacho malandro, iê, 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 obrigades. Ao site da Folha, ao site da Folha Vitória, o diretor da escola, Tiago Carnielli, explicou que o vídeo enfatiza o ensino de um conteúdo de gênero textual, uma área de atuação da professora. Ela quis falar sobre o ensino da gramática, disse, e não sobre ideologia de gênero, que acabou gerando essa proporção toda. Então, pelo menos ela não foi demitida, né? Porque hoje em dia tá tudo ao contrário, né? Se fosse, por exemplo, a Cleide, se fosse ao contrário, se você não falasse obrigado ou obrigada, como a própria professora empinou. Porque, ó, meninos falam obrigado, meninas falam obrigada, certo? Sim, sim. Se fosse uma coisa que tivesse a ver com quem fez a coisa pra você, então, por exemplo, a Cleide fez uma coisa pra mim, obrigada, porque ela é uma mulher. Eu fui lá e fiz uma coisa pra Cleide, a Cleide diz, obrigado, porque eu sou homem. E aí, entre o não binários, o argumento até poderia ser válido, né? E falar, não, mas isso do outro lado tiver um não binários, tá ligado? Aí você fala, não, beleza, o seu argumento até tem vantagem. Agora, na regra, a regra diz o seguinte, não é como você se sente, tá ligado? Aliás, a regra não é como a pessoa que fez um favor pra você se sentir, sim como você. Agora, se você se sente, se você tá ali no limbo entre ser boyceta e ser woman de oca, tá ligado? E se você tá no limbo ali, ó. Eu não sei se eu sou boyceta, eu não sei se eu sou woman de oca. Então, você diz obrigades. Só que fique, não se sinta ofendido se a outra pessoa do outro lado rir. Então, por exemplo, eu sou não binários, tá ligado? Vamos supor que eu seja não binários. Eu não sou nem boyceta, nem sou woman de oca. O que que é woman de oca? Woman de oca, mulher de oca, de mandioca. Ah, tá. É porque boyceta vem de bu, entendeu? Viu? Boyceta. Aí eu criei... Gente, tá dando uma confusão esse boyceta. Não, woman de oca eu criei. Tem gente que é não binário que tá gravando o vídeo e falou, não, nada a ver esse negócio aí de boyceta. Ah, não, eu gostei desse nome, eu vou continuar. Ó, eu pessoal... Não, eu curti pra caralho esse nome. Eu curti, eu vou continuar. Agora, vamos supor, eu tô no limbo, eu não sou nem boyceta, eu também não sou woman de oca. Certo? E aí eu vou lá e a Cleide fez um favor pra mim, né? Aí eu digo assim, pô, Cleide, muito obrigades. Aí a Cleide ria, pô, eu não posso ficar, tá ligado? Abri o woman de oca. Tô aqui. Será que surgiu um novo termo que eu não sei? Ô, boyceta, eu gostei pra caralho, mano. Eu tô usando muito esse daí, mano. Eu gostei pra caralho. Aí eu criei o woman de oca, que é a versão... É ao contrário. É a versão ao contrário do boyceta. O anjo, a problemática de 2024 é essa. Sabe o que eu acho da hora? Eu acho da hora o seguinte, se você chegar agora em qualquer colégio público... Gente, é regra, é regra, é regra. Até mudarem isso nos livros e na regra gramatical vai continuar sendo assim. Vou falar pra pessoa assim, ô, Bonito. Se rasguem no meio, é isso. Conjuga o verbo dar aí no presente. No presente, mano. A pessoa conjuga, tá ligado? Conjuga aí o verbo acabar. Entendeu? Você conjuga. Aí você fala assim, você fala, mano, como é que a gente vai querer mesmo emplacar essa parada de linguagem neutra? Pois é. Fala assim, irmão, qual que é a raiz quadrada de 88? De 81? Qual a raiz quadrada de 81? Aí você fala, porra, mano. É pra esse povo mesmo que a gente quer emplacar um negócio desses, tá ligado? Antes de finalizar, deixa eu dar um salve pra você aí, que já tem mais um lote aqui do Conto dos Três Amigos, esse livro excelente aqui que eu tenho certeza que você vai curtir e que já está tendo aí muitos feedbacks dos internautas de verdade, que são aqueles que já compraram. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo, se inscreva no nosso canal se você ainda não for inscrito, tamo junto. É nóis. É nóis.